Muito boa noite! Com uma coreografia de 2003, lembramos os oito pioneiros que deram início à mobilização liderada por Paixão Cortes e Barbosa Lessa, resgatando aspectos da Chama Crioula e da Ronda Crioula. Convidamos a todos para viverem conosco a Chama da Paixão! Um, dois, três, quatro... Meio de idade, sonhos por cavaleiros, nas ruas da capital. Alegoria e cortejo, moços de alma campeã, faces do homem rural. Segundo a guerra, ameaças culturais, encontraram resistência. Eram oito estudantes que deixariam o campo, mas sem perder sua essência. São os oito pioneiros que sonham a clamar no porto dos casais. São os oito pioneiros que sonham a clamar no porto dos casais. A Chama Crioula A Chama Crioula nasceu na centelha, palestras e bailes da Ronda Cantei. Criaram valores, nasceu o movimento, orgulho gaúcho, estraiou com o vento. De onde vem essa cultura? De onde vem essa paixão? Traz a cara do Rio Grande, mantém forte a tradição. De onde vem essa cultura? De onde vem essa paixão? Traz a cara do Rio Grande, mantém forte a tradição. De onde vem essa cultura? De onde vem essa paixão? Traz a cara do Rio Grande, mantém forte a tradição. De onde vem essa cultura? De onde vem essa paixão? De onde vem essa cultura? De onde vem essa paixão? Traz a cara do rio grande, mantém forte a tradição De onde vem essa cultura? De onde vem essa paixão? De onde vem essa cultura? De onde vem essa paixão? 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 Danças tradicionais Tato com volta no meio Pozeira e chote das duas damas Coordenação técnica de Marco Aurélio e Carmen Avila E com vocês, a líder gravata aí CTG Aldeia dos Anjos Tato com volta no meio 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 O Tato foi homem pobre Que apenas teve e desceu Um balandrão muito velho Que o defunto pai lhe deu Anda roda, o Tato é meu Voltinha no meio O Tato é teu Anda roda, o Tato é meu Voltinha no meio O Tato é teu O Tato saiu do mato Vestidinho preparado Parecia um capitão De camisa de babado Anda roda, o Tato da roça Moça bonita da perna grossa Anda roda, o Tato da roça Moça bonita da perna grossa E se alguns dos meus senhores Querem ser Tato preferido A Tato está viúva É só fazer seu pedido Anda roda, o Tato é meu Voltinha no meio No meio, o Tato é teu Anda roda, o Tato é meu Voltinha no meio O Tato é teu A Tato está viúva O seu Tato já morreu Ela agora quer marido Pra ver se o povo era o seu Anda roda, o Tato da roça Moça bonita da perna grossa Anda roda, o Tato da roça Moça bonita da perna grossa Um, dois, três, um, dois, três Quaalse, três, um, dois, três etc Amém. Subi na roseira, trepei pelo galho, segura morena, senão eu caio, subi na roseira, trepei pelo galho, aí no teu colo nunca mais saio. Amém. Subi na roseira, trepei pelo galho, segura morena, senão eu caio, subi na roseira, trepei pelo galho, aí no teu colo nunca mais saio. Nunca mais saio. Amém. 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 Trepei pelo gairo, segura a morena, senão eu caio Subi na roseira, trepei pelo gairo, caí no teu colo, nunca mais saio Subi na roseira, trepei pelo gairo, segura a morena, senão eu caio Subi na roseira, trepei pelo gairo, caí no teu colo, nunca mais saio Por certo que o pintor do universo, quando fez a imagem tua Roubou um pedacinho dos seus olhos, pra pôr no céu, no lugar da lua E assim se fez a lua, pois ali deu apaixonamento A lua era tão singela, pois quando Deus fez ela, não lhe deu muitos valores Sozinha, sem estrelas pra brilhar, nem mesmo podia inspirar Os poetas e os cantores Mas quando, por infinito o rosto, ele pintou o teu lindo rosto Teve grande inspiração Fez outra lua, um pedacinho dos teus olhos E ainda pôs no céu, sim, glória Uma grande constelação Vou fechar os olhos e dar um sonhar Pra viver aquela estrela que me abram no seu olhar Vou chamar a lua para admirar E aprender com teu sorriso como se deve brilhar Agora agora eu trouxe minhas noites Corão do céu a procurar Aquela lua de magia Que me ensinou a te amar Pois o meu bando das estrelas Viveu uma noite de amor E cada vez que eu vejo a lua Eu enlouqueço de paixão Vou fechar os olhos e tento sonhar Pra rever aquela estrela que não tem seu olhar Vou chamar a lua para me virar E apresento o teu sorriso como se deve brilhar Cantar e dançar sempre nos uniu Fazemos desta arte prazer e desafio Pois vem do fundo da alma a dedicação De mostrar ao Rio Grande a nossa paixão Coração disparado, rosto suado A canção me seduz Insiro a harmonia nos gestos que faço Sobre o brilho da luz Fogo cruzado, sedução no olhar Expressão no modo de interpretar Força e magia nos fazem lidar Incendeia o corpo, faz a gente chorar Movimentos criados Coração bate forte Voam os passos como plumas ao chão Vendo o fundo da alma a dedicação De mostrar ao Rio Grande a nossa paixão Vendo a vera tem flores no campo E a dança a imaginação Esses gritos, sorrisos, lamentos Vem de dentro, vem da emoção São as águas que modem ruídos São os pés que flutuam no chão Novos ventros que sopraram Somos uma nova geração Movimentos criados Coração bate forte Revoam os passos como plumas ao chão Vendo o fundo da alma a dedicação De mostrar ao Rio Grande a nossa paixão A nossa paixão A nossa paixão